Ora, bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu trago um livro que dentro dos meios culturais e dentro dos meios intelectuais teve uma grande repercussão. Um autor que viveu principalmente na primeira metade do século XX escreveu um livro de máxima importância que ainda hoje continua a ser uma referência pelo facto de ter descrito tão bem a sociedade atual, principalmente o consumismo da sociedade atual. Este é um autor de referência, apesar de ser um autor cujo pensamento e as ideias não são, portanto, as ideias que eu partilho, mas para tentarmos compreender um pouco o meio intelectual e cultural nós devemos estudar a história dos autores, o pensamento dos autores, as doutrinas dos autores e dentro do mundo cultural eu vou falar hoje de René Guénon e de um livro que teve uma grande importância que é A Crise do Mundo Moderno. Portanto, A Crise do Mundo Moderno de René Guénon. Ora, muita gente daqui dos meus amigos do Facebook com certeza que conhecem bem René Guénon. Alguns ouviram falar, outros se calhar vos conhecem, mas uma grande parte conhece. René Guénon escreve-se dentro dos autores de tradição esotérica. René Guénon fez parte, portanto, de um dos ramos do islamismo, que aliás até alguns dizem que nem faz parte, que é o ramo filosófico e esotérico da parte do islamismo, que ainda é considerado dentro do islamismo, que é o sofismo. René Guénon fez parte do sofismo. Portanto, René Guénon, que nasce em 1886 e morre em 1951, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, vai ser um autor de máxima importância na primeira metade do século XX. É um autor intelectual da escola esotérica francesa e muito influente na metafísica, na questão da metafísica. vai ser um forte crítico da sociedade consumista e materialista, principalmente aquela que começou em 1920 nos Estados Unidos, com o talorismo, com as fábricas, com o capitalismo incidente e depois um forte crítico também desse movimento que depois foi para a Europa, desse movimento consumista que foi para a Europa. Os seus trabalhos foram traduzidos em várias línguas, portanto aqui a crise do mundo moderno, este livro, foi traduzido em várias línguas, em todo o mundo, mas o autor ainda tem outros trabalhos. Escreveu-me uma introdução ao estudo das doutrinas hindus, porque o autor estudou o hinduísmo, como os nomes ver. Escreveu também O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos. Escreveu um outro livro importante, Oriente e Ocidente, O Rei do Mundo, Esoterismo e Dante e São Bernardo. Escreveu Simbolismos da Cruz, os Estados Múltiplos, o Teosofismo. René Ganon foi iniciado a maçonaria, uma certa maçonaria esotérica e sofista. Depois, no final da sua vida, se terá convertido mais ao islamismo. Portanto, este autor foi de facto um autor que teve uma grande influência em vários círculos. Portanto, não foi só nos meios intelectuais esotéricos que o autor teve influência. Logo após a Primeira Guerra Mundial, Ganon esteve próximo de alguns círculos da direita francesa, conservadora, como os neotomistas, sobretudo as influenciadas por Jacques Maritain. E alguns membros do movimento político da direita francesa, portanto, l'Action Française, jornal muito bem conhecido, em que, inclusive, teve uma grande influência, Charles Morrasse, também se vai reivindicar de algumas ideias de René Guenon. O próprio Charles Morrasse vai buscar e vai até eleojar algumas ideias de René Guenon. Leão D'Odé também, Jacques Benville, o historiador Jacques Benville, vão todos eles falar de Guenon. Portanto, Guenon vai ter uma importância muito importante no meio filosófico, académico e intelectual francês e do mundo. Qual foi o principal objetivo de Guenon durante este período? Convencer Maritain e a Igreja Católica, isto foi o que Guenon quis fazer, convencer Maritain, Jacques Maritain e a Igreja Católica a revitalizarem o cristianismo, que para Guenon se encontrava completamente estagnado. Através de um diálogo com as religiões orientais, Guenon imaginou uma restauração da intelectualidade tradicional do Ocidente, com base no catolicismo romano e com base na maçonaria. Vejam bem. As ideias de Guenon, embora sejam ideias que, no meu ponto de vista, são erradas, no plano do fundo, tinham alguma certa razão. Guenon tinha razão porque Guenon apercebeu-se de como a civilização ocidental estava a ficar. Teve uma grande influência na maçonaria, teve uma grande influência também do catolicismo, por mais incrível que pareça. E até alguns autores enxergam René Guenon como um sucessor do monarquista ultramontanista José de Mestre. Porquê? Porque José de Mestre, que era providencialista e que era da Contra-Revolução, tinha algumas ideias também esotéricas e René Guenon estudou também muito José de Mestre. Uma coisa que eu quero aqui dizer, nesta altura, na primeira metade do século XX, na última metade do século XIX e na primeira parte do século XX, os autores estudavam muito. Nessa altura não existia internet, praticamente não havia televisão, havia só o rádio, que era antigo, e os autores passavam horas e horas e horas e horas em casa a ler e a estudar o pensamento dos autores. Sejam autores de esquerda, de direita, sejam autores religiosos, sejam autores que não sejam religiosos, autores maçónicos, autores antimaçónicos, seja do que for, todos esses autores estudavam-se uns aos outros, estudavam-se no plano das ideias, passavam horas e horas a estudar. E hoje nós não vemos isso. Hoje a nossa sociedade é uma sociedade completamente estupidificada. Os políticos que nós temos, a maior parte dos políticos que nós temos, não são letrados, não estudam, pouco sabem, não é? São tecnocratas, acabam por ser tecnocratas e oportunistas, não é? A maior parte deles são oportunistas. Portanto, o estudo das ideias, por exemplo, estudar Júlio Eivola, estudar Carl Smith, estudar todos esses grandes autores, Alexander Dugin, Steve Bannon, todos esses autores, Steve Bannon que agora há pouco tempo até escreveu uma obra e é muito influente no meio americano. Portanto, todos esses autores que de facto René Gannon influenciou, nós não temos, praticamente não temos hoje esta cultura de estudo. E este livro aqui, que é um livro que tem, lê-se bem, nem 200 páginas tem este livro, que eu aconselho toda a gente a ter este livro. Mesmo se a visão deste livro não é a visão cristã, não é uma visão conservadora, não é uma visão tradicionalista, mas é muito importante estudar as ideias deste autor. Como este autor percebeu que a civilização ocidental estava a ser descristianizada. Portanto, para um autor que não é cristão, que não é católico, fazer uma advertência, avisar o mundo ocidental qual é o caminho que o ocidente está a tomar, este livro é de máxima importância para estudarmos o materialismo que suplanta o espiritualismo, o fim do espiritualismo, o fim da religião, o fim da era espiritual no ocidente, a descristianização, o materialismo, portanto, um materialismo ideológico que tomou conta do mundo ocidental, principalmente da segunda metade do século XX. Eu creio que é de máxima importância ter este livro, é mais uma recomendação para os meus amigos do Facebook, nunca é demais ter este livro na nossa biblioteca para podermos estudar, porque René Ganon foi um grande intelectual, foi um filósofo, foi um grande pensador, teve as suas ideias, muitas vezes contrárias às minhas, por exemplo, mas, portanto, para mim, a arte do pensamento é nós podermos estudar-nos todos uns aos outros, compararmos as ideias, o que foi bom, o que foi melhor nuns, o que foi pior noutros, aquilo que se pode reter de pior, aquilo que se pode reter de pior, portanto, fazer uma análise dos pensamentos, porque hoje isto não existe. Infelizmente, a reflexão hoje, a massa crítica, a busca do conhecimento, de ampliar o nosso horizonte, não ficarmos completamente provincianos a uma ideia, não é? Mas antes, aumentarmos o nosso leque, sempre com a nossa, com as nossas convicções, com a nossa base, não é? Com a nossa ideia de base, mas estudando sempre, portanto, todos os autores. E isto, mais uma vez, eu deixo a recomendação deste livro, A Crise do Mundo Moderno, também podem encontrar, está aí à venda, em qualquer livraria, do pensador René Ganon. Então, fica aqui mais uma recomendação. Até uma próxima.